O Google é uma ótima ferramenta de vendas porque ele entrega para o cliente o que ele precisa. E você, vendedor, também pode fazer isso. Quer saber como? No vídeo anterior eu falei sobre necessidade, como você pode criar necessidade no cliente para fazer com que ele compre. O passo seguinte no estado mental de compra é a pesquisa. Você pode ser uma ferramenta de pesquisa para esse cliente. Eu já te contei como um guardanapo fez iniciar o processo mental de compra da minha cliente, a dona Vânia. Depois disso, foi muito fácil continuar vendendo para ela. Ela comprou três banquetas na minha loja, sendo que uma ela ganhou como um prêmio. E quando chegou, eu mesmo fui pessoalmente entregar. Eu fazia isso com alguns clientes. Chegando lá na casa dela, eu notei que ela tinha um conjunto de móveis bem próximo ao bar que não combinava muito com essas banquetas. E eu apresentei para ela um que ficaria perfeito ali. Só que tinha um problema. O que ela ia fazer com aqueles móveis lá? Então eu ofereci para ela em conseguir alguém para comprar os móveis, se ela comprasse novos móveis comigo. Pronto. Mais uma venda foi feita para a dona Vânia. Existem dois tipos de pesquisa. A pesquisa interna e a pesquisa externa. A pesquisa interna é aquela que nós chamamos de top of mind. Que é a primeira coisa que vem na mente da pessoa quando ela pensa em algo. A pesquisa externa é uma pesquisa de referência. A pessoa busca referência no Google, em amigos, às vezes até em listas telefônicas, em outros sites. Então você pode se tornar uma referência. Você pode ser a pesquisa externa de outra pessoa. Foi assim que eu fiz com a dona Vânia. Eu falei para ela que eu tinha um móvel que solucionaria o problema dela. E que eu conseguiria alguém para comprar aquele móvel que era um outro problema que ela tinha. De jeito nenhum que eu ia esperar ela procurar alguém. Vai que ela não conseguiria. Seja referência dos seus clientes. Ajude eles a encontrar algo. E seja também o top of mind. A partir do momento que você dá algo para essa pessoa, você fica num canto especial na mente dela. Então ajude seus clientes, seja referência. No próximo vídeo eu vou explicar porque que deu muito certo eu ser referência da dona Vânia. Eu ter oferecido isso para ela. Fique ligado aí, mas antes disso eu quero que você venda mais. Nesse cafeína eu quero que você seja referência de um cliente seu. Ajude um cliente a encontrar o que ele busca. Se você não tem na sua empresa, ajude ele a encontrar uma outra empresa que possa fazer aquilo. Seja referência dele. Mesmo você não vendendo algo da sua empresa, você tem um bônus que é um gatilho mental chamado reciprocidade. Que é um vídeo futuro, eu vou falar nele. Mas é um gatilho muito útil para você. Então ajude um cliente seu a encontrar algo que ele precisa. E eu quero saber dessa experiência sua. Deixe um comentário aqui contando o que você ajudou o cliente a encontrar. E qual foi a reação dele. Eu tenho certeza que será muito boa. Para continuar aumentando suas vendas, lembre-se de me adicionar no WhatsApp nesse número aqui para a gente conversar. Compartilhe sua experiência aqui com a gente. Conte o que você está achando do Café com Vendas. E passe também para pelo menos 3 amigos seus para ajudá-los a vender muito mais. Um abraço, até breve e boas vendas.